Atenção do SUS A nossa mãe se lembra do que o enturo Dia afirteia Humachene Idade vai aia vai aia ukuan Neve imimane la sala Aúsu Baja matriã sila deve OEHODIA Sila maca agora fila marrai OBAITAMURES TAOLETE Servício eletem Gonsa eletem Sila lei a isi Narang tamar Raihili yangar Kaurobeha Haya a loror Pohau por Triva Baita AUSSUVA maroma Pohi isi liak nafat bagie Parabela habelida pati Ou nuclear parte via UOI E o Adepa оно maliv weta salvo Bovo Neme, ao, maco a levar, ao dia a macane, 1 se ilaner laia, la animo timoroa, soves, presidente de clorofa tomate, timorlaco. Prefrimos laia, se enertemos laia, patino o troto, mas lá existe a timor. Não precisa explicar E me compreende